Castelo forte é nosso Deus, Espada e bom escudo, Com seu poder defende os seus, Em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, Persegue Satanás, Com artimaias tais, E astúcias tão cruéis, Que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, Estamos imperdidos, Mas nosso Deus socorro traz, E somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, E sendo o próprio Deus, Triunfa na batalha.